A Avenida Pinheiro Machado está recebendo as obras de implantação do esgoto sanitário. Logo mais, será a troca dos tubos de amianto na distribuição de água pelo de PVC. A avenida é uma das últimas áreas a receber estas obras para que a partir daí o asfaltamento da cidade tenha início. O resultado da licitação para a empresa responsável pela execução do asfaltamento saiu há cerca de dois meses. Porém, alguns entraves impossibilitaram o início da obra, mesmo a ordem de serviço tendo sido despachada pela Secretaria de Obras. Os entraves que poderiam existir para o início desse serviço já estão praticamente superados. Quais seriam esses entraves? Era nós ter uma extensão de vias, de ruas, já com o esgoto implantado e a rede de abastecimento d'água já substituída. Então, porque não tinha sentido você fazer um asfaltamento e depois abrir para implantar tubo. Então, isso aí já está praticamente, você deve observar aí na cidade que a Jurema intensificou bastante a implantação dessas tubulações de esgoto, da malha urbana. E os outros obstáculos que tinha, que era uma... Primeiro, era essa falta de uma continuidade de rua que permitisse uma frente de trabalho continuada. E a outra era o problema que surgiu, o problema de falta de asfalto. Todos os empecilhos para iniciar o asfalto estão praticamente superados. A qualquer instante nós estamos iniciando. Com recursos em caixa, toda a malha asfáldica de Parnaíba será recuperada. Tão logo, as obras de infraestrutura sejam concluídas. Inclusive, novas ruas receberão asfaltamento. A sinalização vertical do trânsito parnaibano também será readequada. Ao passo em que o asfaltamento seja concluído. No total, 5 milhões e 700 mil reais estão sendo investidos para a recuperação asfáltica da cidade.